Olá, dorameiras e belezeiros! Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Andréia, esse é o Resenhando com Guabi. É a sua primeira vez aqui no canal, você recebeu indicação do YouTube ou alguém compartilhou com você. Então seja muito bem-vindo aqui no canal. Aqui no canal a gente foca mais em BLs e doramas, a gente traz reviews, novidades, notícias do que está acontecendo. Mas eu costumo trazer também filmes, séries, novelas turcas, filmes indianos, tudo que eu assisto e que eu acho que vocês vão gostar de assistir. Mas hoje eu quero falar pra vocês de um BL que lançou, e já faz tempinho que eu tinha que falar, que ele já está aí no seu sétimo episódio, que se chama Mix Love, Mix Up, que lançou, estreou no dia 7 de junho e é protagonizado pelo Forte e pelo Dimin. Então eu vou falar pra vocês do que eu estou achando da série até agora, qual é o enredo da série, mas vamos deixar aquele like gostosinho, porque assim o algoritmo do YouTube vai entender que o canal voltou sim e está com tudo, e está com bastante like, está tendo engajamento, que vocês gostam e vai indicar pra muito mais pessoa aqui o canal, e as pessoas vão vir assistir e se tornar parte do nosso grupo. E se inscreve no canal se você não está inscrito, compartilha o vídeo com seus amigos que também ajuda muito, comenta bastante se você está assistindo Mix Love, Mix Up, o que você está achando, você está gostando dessa série, se você já leu a novel, se você já assistiu a versão japonesa, acho que é japonesa ou coreano, é japonesa, então coloca aqui nos comentários que eu quero saber de vocês, se você já assistiu a outra versão, ou já leu a novel e o que você está achando dessa versão tailandesa. E também não esquece, se quiser se tornar membro, não vai mudar muita coisa, mas se você quiser, se torne membro, ative as notificações, verifique se suas notificações estão todas ativadas, pra poder você receber as notificações aqui do canal, como ficou muito tempo sem pôr vídeos, certo? Chega de blá 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 e vamos pro vídeo. Como eu falei pra vocês, Mix Love, Mix Up é uma versão tailandesa de um mangá, se eu não estou enganada, é um mangá japonês, e conta a história do Atom. Atom é um menino que é interpretado pelo Forte, ele na escola, ele tem um crush pela Madme, eu gosto do jeito que ele fala, Madme, eu acho bonito o jeito que ele chama ela, só que ela tem uma paixão por outra pessoa, e num belo dia ele empresta uma borracha dela, e eles tem uma lenda, uma superstição, assim, de que se você escrever o nome da pessoa que você ama na borracha, e quanto mais você usa aquela borracha, a borracha vai acabando, mais aquela pessoa vai se apaixonando por você, pronto, vai acabar com as borrachas do Brasil. Mas, é o que eles falam lá. Mas aí, ele pega e ele lê o nome que está na borracha, que é o nome do Kong Tap, mas eu vou falar só Kong, que é o protagonizado, que é protagonizado pelo Jiminyo. Eu vou chamar ele só de Kong, que é mais fácil, que é um nome meio longo, tá? E aí, ele acha que ela é apaixonada, na princípio, ele tem certeza que ela é apaixonada por ele, e ele meio que vira o arco inimigo dele. E ela vai falar com ele, ele devolve a borracha pra ela, ela vai falar com ele, e ela pede pra que ele não conte pra ninguém, só que ele gosta, primeiro ele fica com aquela raiva, isso e aquilo dele, e tal, e aí ele derruba, antes dele devolver a borracha pra ele, ele derruba a borracha, e quem pega a borracha é o próprio Kong. E aí, depois ele quer saber por que o nome dele estava na borracha. Aí, ele acha que quem gosta dele é o Atom, então ele acha que o Atom está apaixonado por ele. E ele pede pra que ele dê um tempo, pra que ele entenda o que ele sente pelo Atom, e assim, ele dê a resposta pra ele. Ele não entende na hora, ele fala, como assim uma resposta? Aí, ele é sobre os seus sentimentos, eu quero que você tenha paciência, que eu não quero te magoar também. Porque ele está na cabeça dele, ele está apaixonado por ele, o Atom está apaixonado por ele. E aí, o Atom decide que vai ajudar a Mad Men a conquistar ele. Só que tudo que ele faz, não dá certo, porque ela vai participar da peça, que é a Romeo e Julieta, e ela não consegue entrar no palco, quem entra é ele, o Atom. E aí, ele faz uma cena romântica. Então, tudo que ele faz pra que os dois fiquem juntos, acaba que ele acaba participando das coisas. Com o Kong, tipo, estudar juntos, os dois acabam ficando sozinhos, ensaiar as cenas da peça, eles acabam sozinhos. E nisso, ele vai ver o que ele está apaixonado por ele. E aí, ele vai conversar com a Mad Men, e fala pra ela assim, Mad Men, eu sei que não dá pra mim te ajudar a conquistar a pessoa que você gosta. Aí, ela fala, por quê? Ela fala, porque eu também gosto da mesma pessoa. Aí, ela fala assim, você gosta do... Eles falam no mesmo tempo, ele fala, eu gosto do Kong, e ela fala, você gosta do Ralph, que é o melhor amigo do Atom. Aí, ele fala, ah, então, peraí, como é que é? Ela explica, eu gosto do Ralph. É que o sobrenome do Ralph é igual o nome do Kong, do Contato. E aí, ele não entendeu, ele só viu o sobrenome, ele não entendeu que ela estava escrito o nome do outro, do amigo dele, do Ralph, que é um fofíssimo também. E aí, ele decide que os dois vão se ajudar. E aí, começa uma amizade, que assim, eu amo ver ele com a Mad Men. Gente, a amizade dos dois é muito fofa. É uma super amizade. Eles se ajudam bastante, que eles ficam sempre, a gente vai conquistar eles, a gente vai se declarar. Aí, eles, força da borracha. Aí, eles ficam nisso. E eles continuam tentando a todo custo. A gente viu agora, no episódio 6 e 7, que finalmente eles se declararam. Mas o Ralph, que tem uma cabeça muito avoada, ele não lembra da primeira vez que viu ela. Ele lembra só no finalzinho do episódio 7. E a gente viu que, finalmente, ele se declarou pro Kong Tap. O Kong Tap chamou ele pra sair. Eles foram no encontro. Que foi muito legal. Que é muito engraçado. Porque a madame fala pra ele que se ele quer ficar atraente, ele usa a cor branca. Se ele quer ter sorte, ele usa a cor verde. Se ele quer não sei o que, ele usa vermelho. E aí, ele usa o azul. E ele vai com a blusa verde, um colete vermelho por cima, com uma jaqueta branca. E uma calça azul. Só que aí, eles tem que subir uma montanha gigante. Pra amarrar aquelas fitinhas. Tipo, na Coreia não tem a ponte dos cadeados lá, que as pessoas colocam o cadeado com o seu nome, da pessoa amada, pra ficar junto com o resto da vida? Lá na Tailândia tem um templo, em que tem uma ponte gigante, assim. E um penhasco enorme, uma montanha gigante, que a pessoa sobe. Quem colocar no mais alto possível a fitinha com o seu nome, o nome da pessoa. E aí, você escolhe a cor da fita. A rosa é pro amor, a vermelha é pra não sei o que, a verde é pra não sei o que, é assim, sabe? Saúde e tal. Então, você vai ter realizado seu desejo. E aí, eles vão subir naquilo. Só que ele começa a passar mal, suar. Ele tem que ir tirando as roupas, uma por uma. Porque ele vai falando pra ele. Ah, porque eu queria ficar atraente. Ele fala, mas você é atraente de qualquer jeito. Então, você vê que o romance dos dois tá surgindo ali de um jeito muito bonito. Muito fofo. E eu tô amando essa série, gente. Assim, eu tô achando... Ai, meu Deus, fortes de meninas combinam tanto. Mas tanto, 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 tanto. Que a gente sabe que a mãe do Dimini e a mãe do Forte, né? Elas são apaixonadas por eles, né? Quem não viu esse vídeo do aniversário do Dimini? Em que o Forte apareceu fazer uma surpresa pra ele no evento. E a mãe dele tava lá. A mãe do Dimini abraçou e chamou ele de filho. E que ficou grudadinha com ele, sentada, abraçadinha com ele. E aí, fazendo muito carinho nele. Não viu como que ela ama esse menino. Assim, ela tem ele como um filho. E, na verdade, se você... Pra quem não acompanha, eu falo sempre isso. Vocês têm que acompanhar muito aqui no canal. Aqui na plataforma YouTube. A GMM, ela costuma colocar muitos vídeos, muitos blogs, vlogs, programas com os atores da GMM. Que são os casais que fazem bastante sucesso. E aí, a gente vê a relação deles com as famílias. Então, você vê que a mãe do Thay ama muito o Off, o Gunn e o Nil. Ela ama demais esses meninos. E Shimon, ela conhece todos. Ela tem eles como um filho. Assim como a avó dele ama. Assim como a mãe do Gunn... A mãe do Gunn não. A mãe do Gunn já morreu. Assim como a família do Off. Você entendeu? Todos eles têm esse amor entre eles. Você tá entendendo? Eles têm essa relação. Que a família faz parte dessa relação de amor. E é muito bonito você ver. E eu tô amando eles nessa série, gente. E eles estão com tudo, né? A gente sabe que eles estão vindo com tudo. Eles vão fazer essa. Depois eles vão fazer outra. Mas é no final. Acho que é no final de 2024. Começo de 2025 que vai ser. Que já foi falado também. Eles vão fazer outra série. O Forte vai fazer outra série. Que vai ter o Forte, o Pondi, o Thay, o Jong. Nossa, vai ter um monte, gente. Parece que vai pegar um de cada... Vai ter o Forte. Vai ter um de cada casal. Assim pra fazer essa série. Que é não sei o que eu lá. De coração sangrento. Coração alguma coisa. Assim, Scarlet. Não sei do que das quantas. Scarlet Hurt. Uma coisa assim que chama. E a série parece que vai ser bem legal. Eu quero assistir. E vai ser um lacorn. Então não vai ser um BL. Pelo que parece. Mas esse BL. Mix Love Mix Up. Tá incrível. Eu tô amando. Ele é muito fofo. Ele tem umas cenas que você faz aquilo. Que pedico de coisinha fofa. Dá vontade de botar num potinho e guardar. São cenas muito apaixonantes. São momentos muito apaixonantes. As músicas são muito fofas. Assim, você fica toda encantadinha. Você faz aquele... Ai, assistindo esse BL. Ele é aquele BL que faz suspirar. Ele é engraçado. Porque o Forte, ele é muito engraçado. E o Dimini também é engraçado. Então se você ainda não viu esses dois fora de série. De uma série, gente. Começa a assistir o programa deles. Forte e Dimini. Que tem também aqui na plataforma do YouTube. Começa a assistir. Que vocês vão ver como esses dois é muito engraçado no dia a dia junto. Eles são muito palhaços. Até porque eles são um dos mais novinhos da GMM. Eles estão com 19 anos. Se eu não tô enganada. O Forte e o Dimini é isso mesmo. Eles estão com 19. Se o Dimini não fez 19. Ele tá pra fazer agora esse mês ou mês que vem. E o Forte já fez, eu acho que 19. Eu acho que é bem isso. 19 anos que eles estão. É, porque eles começaram o ano passado. Eles estavam com 18. 19 esse ano. Então, é muito bom. É muito boa a série. Ah, como assim, André? Não é mais tempo? Não, gente. Porque pra eles fazerem um BL. Que eles possam ter cenas de beijo. Tudo. Eles têm que ter 18 anos. Antes eles não fazem. Tá? Eles fazem só um bromance assim. E não fazem. Que é o certo também, né, gente? Tu vai botar um garoto lá de 16, 17 anos. Fazer uma cena dessa. Pelo amor. Mas, eu tô falando pra vocês. Se você não está acompanhando o Mix Love. Acompanhe o Mix Love. Porque tá apaixonante. Se você gosta daquele romance. Aquele BL bem fofinho. Bem... Aquele BL que você faz. Que as pessoas assistem. Fica com aquela vozinha. Ai, meu amor. Bem assim. É este BL. Ah, tem gente que vai falar. Ah, mas é enjoativo. Não é, gente. É um BL muito bem construído. Uma história muito bem feita. Que não vai te deixar enjoativo. Não vai te deixar... Ai, que coisinha melosa demais. Não. Ele tem tudo na medida certa. O engraçado... A parte engraçada é na medida certa. Certa. A parte romântica é na medida certa. A parte fofa é na medida certa. Entendeu? A parte desatrapalhada. Tudo... Tudo... Tudo corretinho nesse BL. Então, o Mix Love pra mim tá sendo, assim... Uma das revelações de 2024. Muito boa também. Assim como a gente já teve várias, tá? Muito boa. Eu tô gostando. Só espero que o final termine muito bom. Tá? Muito bom. Igual tá acontecendo na GM. Ultimamente tem acabado com série, com BLs, com finais muito bons. Então, eu tô gostando bastante disso. E... Eu quero saber a opinião de vocês. Então, deixa aqui nos comentários. Se você tá assistindo o Mix Love Mix Up. O que você tá achando. Se você tá gostando muito, não esquece de deixar um emoji. E se você não tá gostando muito, comenta o porquê que você não tá gostando. E o motivo que você não tá gostando dessa série. Eu quero saber, gente. Porque eu fico assim, embasbacada. Alguém fala que não tá gostando de Mix Love. Pra mim, eu não me entra na cabeça. Mas coloca aqui o motivo, a razão e a causa que eu vou entender. Não vamos esquecer de deixar o comentário. De deixar seu like. O like é importante pro algoritmo entender. Que o canal está, sim, voltando bem. Que o canal vai... Está tendo, sim, bastante engajamento. Se inscreve no canal. Não esquece de se inscrever no canal. Não esquece de compartilhar o vídeo com seus amigos. Ativar as notificações. Verificar se todas as notificações estão ativadas. E, principalmente, se puder e quiser, se torne membro. Não vai mudar muita coisa, mas se você vai se tornar membro. Tudo bem, resenheiros? Eu vejo vocês no vídeo de amanhã. E aí